Olá pessoal, boa tarde, boa noite. Sou eu, Eduardo, aqui na Virgínia, mais uma vez. Hoje trazendo até vocês aí o Haddad Pierce Simpson, modelo Super Tomcat MK2. O Super Tomcat MK2 é um rádio com AM, USB e LSB. Ele tem 40 canais no display e é um rádio normalmente comercializado na Austrália. É interessante notar que a conexão de PTT desse rádio é no lado direito do rádio, que é oposto normalmente ao lado esquerdo, né, ou na frente, onde os PTTs são normalmente localizados em rádio faixa cidadão móvel. Esse PTT é no lado direito do rádio. Eu não tenho nenhuma informação a respeito da fabricação do rádio, nem o ano que ele foi fabricado, infelizmente, tá? Então, depois eu vou pesquisar e se encontrar eu vou adicionar o vídeo aqui na descrição do vídeo. Bom, da esquerda para a direita, nós temos aqui as chaves de controle do rádio. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoomzinho melhor aqui. Muito bem. Aqui nós temos a chave de controle de banda, amplitude modulada, upper sideband, lower sideband. Aqui nós temos a chave de filtro do rádio, né, nós temos NBNL e off, tá? É uma chave de duas posições, não é uma chave de três posições, tá? Apesar de você ter aqui ANL, NB e off, é uma posição para ANL e NB, tá? Os dois filtros atuam numa posição só. E aqui é uma chave de CB e PA, tá? Ela está atuando normalmente. Esse rádio não tem a cara de que tem sido mexido em termos de expansão de canais, nem nada, né? Bom, passando aqui para o meio do rádio, nós temos o botão que atua como liga e desliga e volume, tá? Aqui temos o squelch, o clarificador, né, a sintonia. E o botão de ganho de RF, tá? Aqui em cima nós temos um smeter de LEDs, né, LEDs, bem simples, tá? Em seguida aqui nós temos o seletor de canais e o display de canais, tá? Note que aqui nós estamos observando a falta de uma lente. Ele tinha uma lente normalmente aqui, ele tem uma lente, que esse rádio não tem, tá? Veio faltando, ok? É uma lente que aqui em cima, nessa parte, é preta e aqui nós temos TX e RX, tá? São os LEDs de, eu não tenho certeza se é TX ou RX, não, tá? Mas um dos LEDs aí parece que é para indicar, ou é para indicar RX, e se é para indicar RX, seria esse aqui, não está acendendo, ou para indicar ROI alto, alguma coisa assim, tá? Eu vou ter que dar uma olhada depois, infelizmente eu não tive sorte encontrando informações a respeito disso aqui, tá? Antes de fazer o vídeo, eu sempre dou uma buscada na internet, eu procuro saber informação, não encontrei nada a respeito da utilização dos LEDs aqui, eu acredito que seja RX e TX e esse aqui não está funcionando. Deixa eu ver uma coisa. É, não é o Squelch não, tá? E aqui nós temos, obviamente, o seletor de canais, tá? Aí, ó, 23, 22, 21. E 20, vamos fazer teste no canal 20, primeiro a gente vai fazer um teste de recepção, né? Vamos aqui usar o meu HTzinho, o meu handheld, né? O meu PX aqui de mão, vamos ver se a gente consegue. Testando, um, dois, três, testando. Você pode observar aqui todos os LEDs acendendo, né? Tá? Um, dois, três, testando. O volume é um pouco sensível. Tá vendo? Eu já estou com a microfonia. Um, dois, três, testando. Um, dois, três. E vamos fazer aqui uma transmissão também. Esse PTT não é original, tá? Eu quero indicar que esse PTT, apesar de ser Pierce Simpson, ele não é o original desse rádio. O PTT original desse rádio parece um pouco com aquele PTT do Cobra 19 Plus, tá? Vamos testar aqui, um, dois, três, testando. Um, dois, três, testando. Um, dois, três, testando. Esse meu HTzinho aqui, ele tem tanto barulho que ele não é muito bom para fazer teste, não. Mas o rádio está transmitindo. Agora vamos lá, vamos passar as potências do rádio. Ok, estamos aqui com o LexTel, transmitindo em AM, só portadora, aproximadamente 3 watts e meio. Transmitindo com modulação, 4, 5 watts, 6 watts, uns 5 watts aí de modulação com... Bom, 5 watts de potência com modulação. Me perdi totalmente, né? Vamos lá. Agora vamos passar aqui para USB. Passando o rádio aqui para USB. Oi, oi, um, dois, três, testando. Alô, alô, nada impressionante, viu? Uns 7 watts aí. Oi, oi, um, dois, três, oi, 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 oi. Testando, um, dois, três, uns 7 watts aí também. Está igual que em AM, viu? Nada, nada, nada impressionante. USB. Oi, um, dois, três, testando. Um, dois, três, testando. Alô, 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 alô. Oi, oi. Está aí a mesma coisa. Então não tem nada de muito impressionante na transmissão. Talvez esse rádio requer um pouco de trabalho para melhorar um pouquinho, tá? Está aí então. Obrigado mais uma vez por assistir o vídeo de hoje. E até o próximo rádio. Tchau.